Vou botar um doce de água dessa vez Já? Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Não pode tirar do resto do pau Vou te deixar certo aí Pera aí, pera aí, pera aí Não pode tirar de dentro do resto do pau Só de fora, né A gente vai só voltar aqui pra não ficar Bora aí, ó Bora aí, ó Bora aí Bora aí Caralho Caralho Ah Não dá a puta Não dá a puta Bora aí Bora aí Bora aí Bora aí Bora aí Cursos pioneer Beata Cursos Não tem É Não ta rendido no cara que ta atras das coisas não Não ta rendido no cara que ta atrasada 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 O que você está fazendo? 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 Oh, meu Deus! E aí Um poe bem? Aérea nãow O que você está fazendo? Um poe bem! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.